Bora pra análise sem spoilers do filme Papai é Pop. Esse é um novo filme da Galeria Distribuidora que estreia agora dia 11 de agosto no cinema. Inclusive a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E antes de começar esse vídeo já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as nossas redes sociais, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. E quero lembrar vocês também de dar like nesse vídeo e quero lembrar também que vocês podem ser membros apoiadores aqui do Budog Nerd com isso ter benefícios exclusivos aqui no canal. E esse filme aqui ele é inspirado aqui no livro Papai é Pop do Marcos Piangers. É, o filme ele oscila ali entre uma comédia e um drama e aqui a gente acompanha a vida do Tom e da Elisa que estão se preparando ali pra ter um bebê. E a gente acompanha esse filme de uma perspectiva neutra mas o filme é bem focado ali na dificuldade do Tom de se adaptar nessa nova vida de pai. É, o filme trabalha bastante a ideia de a pessoa se redescobrir quando se torna pai ou se torna mãe porque a pessoa não deixa de ser homem, mulher, funcionário, amigo. A pessoa na verdade acaba adicionando uma camada na sua vida e agora ressignifica a sua vida também como pai ou mãe. É isso, quer dizer abrir mão de várias coisas pessoais pelo bem do bebê e inclusive uma dedicação absurda de tempo. É, e aqui no filme, né, nessa história a gente vê que a Elisa ela é muito mais dedicada pra chegada do bebê e pra cuidar ali do rolê do bebê do que o Tom, né. E não é que pra mulher seja natural isso, né, que realmente a gente acompanha a exaustão dela e de como ela abre mão de muitas coisas na vida dela pra cuidar do bebê agora. O que atrapalha o Tom aqui não é a falta de amor nem de carinho, nem nada disso. O que atrapalha ele são as crenças que ele carrega de que o papel dele ali é só de ajudar e de participar um pouquinho. É, o Tom nesse primeiro momento aqui ele não se vê como parte da situação. Ele imagina que ele tá meio que ajudando ou dando uma ajuda, assim, pra mulher dele naquela situação e não se vê realmente como parte da situação, né. Ele, na verdade, não fica de babado o bebê. Ele é pai da criança assim como ela é mãe da criança. E é muito legal ver essa mudança do personagem, essa evolução dele ao longo do filme. A gente vê mudança de pensamento, mudança de comportamento e isso é bem legal de acompanhar. Eu vou dizer que esse filme, ele é muito necessário, né. É muito legal que esse filme tá estreando, inclusive, num momento perto do Dia dos Pais e muitos homens têm essa confusão, né, de enxergar uma outra família de fora e pensar que outros pais não passam por essa situação que é tudo muito natural, tudo muito fácil cuidar da criança, quando, na verdade, a pessoa realmente tem que entender aquilo como um novo momento da vida. E justamente isso que o filme trata bastante, as delícias e as dificuldades de ser pai. É muito legal a gente realmente acreditar no poder que esse filme tem de resgatar essa visão positiva sobre a paternidade pras pessoas, né. E o roteiro trabalha super bem aqui o desenvolvimento dos personagens, a relação entre eles e o passado deles também que interfere, assim, ativamente na maneira como eles se comportam hoje em dia. Sobre o roteiro, ele é bem interessante, né. Dá pra dizer ali que talvez no inicio do segundo ato ele entre num arco um pouco repetitivo mostrando as dificuldades ali do casal pra lidar com o bebê. Até a técnica usada é de repetir bastante o choro do bebê pra nos causar aquele desconforto e mostrar o tempo inteiro em tela que eles realmente estão com aquela dificuldade, né. Talvez seja justamente proposital, mas fica um pouquinho cansativo de assistir. Agora, um aspecto muito legal do roteiro é que a gente tem alguns pequenos saltos temporais ou pelo menos a gente sente bastante a evolução dos personagens. A gente sente que o arco daqueles personagens tá avançando, eles lidam de maneiras diferentes com as novas situações que vão aparecendo conforme eles vão adquirindo uma nova bagagem com relação àquela situação. E sem contar que o filme também faz uma parada muito legal que é mesclar aquilo que é tradicional ali sobre paternidade, sobre culpa, mas também junta tudo isso com o mundo atual que a gente vive, que a gente tem referências na internet, pessoas compartilhando suas vidas e também é um meio de pessoas buscarem referências pra ajudar nessa jornada, né. Bom, aí sobre o elenco, né, eu vou dizer que o elenco realmente tá muito bom aqui, né. A gente tem o Lázaro Ramos como tom, né, que o Lázaro Ramos se mostra cada vez um cara mais eclético aqui, com diferentes papéis, ele sempre se sai muito bem, eu adoro esse ator. E aqui ele traz aquele malandrão que ao mesmo tempo tem uma fragilidade, é um cara que vê que ele tem sentimentos, é um cara bom, mas que tá com um conceito errado ali sobre aquela situação. Eu gostei demais desse personagem e eu acho que ele traz muita força aqui pra esse filme. A Paula Oliveira é outra atriz que eu adoro e ela consegue trazer aqui uma mãe que é uma leoa e ao mesmo tempo tá exausta e ela traz com toda aquela postura corporal, ela atua muito bem, então assim, ela tá muito envolvente aqui nesse filme. É, e a direção é do Caito Ortiz, né, que ele faz um trabalho excelente aqui pra trazer uma visão delicada sobre a vida, sobre a família, eu gostei demais da maneira como ele retratou esse esquema todo aqui no filme. E esse aqui é um filme leve, gostoso de assistir, e ele tá com a classificação indicativa de 12 anos. Bom, galera, quero lembrar vocês agora que a gente tem um novo recurso aqui no canal que é o botão Valeu aqui embaixo do vídeo e que vocês podem apoiar financeiramente o canal caso vocês tenham gostado desse vídeo, né. E a nossa nota final então pro filme Papai é Pop é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! E até a próxima!